salve salve rapaziada seja bem vindo ao canal aqui o andré que está falando são de congônia minas gerais rapaziada a iniciar esse vídeo já curte comento compartilhe se inscreva hoje o tema é bem legal certo fiz um vídeo anterior usando peitoral explicando como funciona minha linha de comunicação sem usar enforcador com o vadidão certo e que ele me arraste o mínimo possível acaba que me arrasta muito é arrasta muito é mesmo assim é porque eu gosto de andar com o cão é com peitoral se eu gosto de ver o cão puxando bastante eu gosto de ver o cão bem à vontade né bandidão olha aí olha a carona dor da ferro então rapaziada sentou tá papai de bobiça só tô filmando assim então rapaziada vou virando a tela aqui vou mostrar vocês melhor forma de usar o enforcador e como usar tá valeu bandidão então vamos lá gente olha vai ser até um pouco difícil eu filmar e mostrar ao mesmo tempo certo explicando a 6 já tô na função de enforcador certo ó bandido não tá me puxando porque ele sabe que eu não tô indo pra frente certo que a minha linha de comunicação com ele é boa certo então assim acaba que nós dois temos nós dois comunicamos assim quando eu falo que é pra ir ele vai quando eu falo pra esperar ele espera mas enfim vou explicar a vocês qual a maneira certa que tem uma função melhor do enforcador certo porque tem alguns pontos do enforcador não vai não vai fazer a função 100% que seria ou seja o cão entender que ele não é para puxar mais certo ou seja vamos lá o profeitão tem uns cães ali o profeitão bandido tá em alerta já o nosso belíssimo hot valley tá em alerta e tá passando muito carro também agora né olha aí só gente olha aí olha aí olha o tanto de carro tá passando certo vai muito carro olha pra vocês terem ideia eu tô usando a função de enforcador vai enforcar não vai vai andré porque já tá com função enforcador porque esse cachorro você não vai enforcar não enforca aqui não enforca cachorro aqui não é o ponto estratégico para que você possa usar a função e poder é ou seja treinar seu cão ensinar seu cão que não precisa puxar em excesso andar do seu lado certo mas enfim quando você tem um cão tranquilo você pode usar aqui mesmo não tem problema certo ai e o detalhe certo vamos lá vamos um passo a passo gente um passo a passo já tô explicando já para vocês outro detalhe ó aonde que o enforcador tem que tá do meu lado olha que eu preciso ver esse colar aqui gente olha que eu preciso ver essa puxada aqui ó entenda um pouquinho eu vou apresentar uma agenda do meu lado direito certo esse esse olha aqui ó essa peça de cima aqui ela tem que ficar para o lado de cima se ficar inverso vamos por ó se fica o inverso a função dela vai diminuir certo aí vem aqui ó lá já travou lá já travou ó já travou certo agora vamos jogar para o lado de cá no lado direito ó ó certo olha lá ó já vai diminuir mas ainda não tá no local certo gente então entendeu ó vocês viram como é que tem que ter como é que tem que ser a função é que tem que ser instalado como você tem que andar com seu cão como eu estaria nesse lado direito o bandido tem que andar eu tenho que dar eu tenho que andar do lado direito do bandido certo e o bandido tem que dar ou seja meu lado esquerdo lógica ok ó função enforcador agora se eu tiver nesse lado aqui ó tá errado certo apesar que já tá já na função errada eu já tô no ponto é que não vai dar função 100% para o cachorro esse lado aqui não vai ter ponto 100% para o cachorro calma aí bandidão calma aí bandidão se é o nosso garoto propaganda esse lado que não tem função certo rapaziada esse lado não tem função não tem função eficiente para que funcione bem o enforcador certo então esse lado direito já vai ter a função melhor para o enforcador mas o detalhe é o bandido ele vai me obedecer eu usando aonde está não vai não vai tá gente é como assim não vai não vai não vamos lá chega de mistério andré não começa a contar pra gente o mistério essa região do pescoço do cachorro ela é muito musculosa certo então você não pega na parte é eu não sei falar a parte científica aqui esqueci o nome esqueci o nome não acontece como eu esqueci o nome mas não importa você pegar a função que vai dar eficiência essa parte de baixo aqui é musculosa então seu cachorro vai arrastar gente seu cachorro vai te arrastar assim mesmo cachorro não vai te entender essa minha comunicação sua comunicação só vai continuar frágil certo então vamos lá função que vai melhorar com enforcador é aqui gente ó essa aqui que é o local que estrangula o cachorro certo é o local que você você bota o seu cachorro te obedecer ó ó ó ó como é que já mudou ó ó ó ó já tô apertando usando o lado certo enforcador e colocando no local certo no pescoço que é aqui ó próximo à mandíbula porque essa área aqui ó ela não tem tanto músculo e também pega aqui nessa região do cão gente eu esqueci o nome do outro trem danado aonde que passa a linha de respiração do concerto falando nessa palavra mas eu esqueci o termo certo termo correto aonde que vai que essa que é a posição tá aí não importa importante que vocês entendam aonde que vai certo olha pra vocês ver ó eu vou reduzir a respiração dele ó eu já senti desconfortável tá vendo ó já senti desconfortável certo enfim é ali é o ponto do rottweiler de qualquer outra raça certo é aonde você vai dominar o seu cão vamos vamos eu tô usando enforcador olha que precisa ir me arrastando ó tá me arrastando não vai funcionar certo aqui não tem função nenhuma não tem é funcionamento e forcador do seu cão ó o forcador do seu né com o seu o seu cão olha aqui me puxando ó tá puxando ó já tá caçando os outros cachorros tá passou que agora aqui ó dois branquinho tá vendo não funciona rapaziada não funciona certo olha aí ó imagina vem aí precisa ver certo agora vou colocar na posição ideal tá ele já tá do meu lado direito certo certo o rottweiler aqui o bandidão já tá do meu lado direito só eu tô pegando a parte musculosa do pescoço do cachorro agora se eu pegar aqui ó vai ter função vai vai eu vou dominar bem mais certo esse bandidão vamos lá ó a gente devagar devagar né devagar ó se não empuxar eu não vou travar a respiração dele certo então se ele andar devagarzinho ele não vai deixar de respirar certo olha que top certo olha aí ó olha que top vem bandido vem vem ó vem aqui ó bandido vem isso ó olha onde que tá o enforcador certo então acontece se for necessário uma correção imediata a gente usa essa função certo aqui ó vem cá ó certo eu não uso o enforcador para mim não tem necessidade certo porque para rapaziada e tem dificuldade do como arrastar você vai ter que usar o enforcador aqui é aqui que é o ponto esse é o ponto estratégico senão você não sou focador não vai funcionar nunca vai funcionar nunca aqui ó ó olha como é que o bandidão está andando até mais tranquilo comigo ainda é apesar que já anda tranquilo comigo tá rapaziada o bandidão já anda comigo tranquilo comigo certo mesmo com a peitoral porque eu comunico muito constantemente com ele certo a nossa comunicação é é é o máximo que eu posso fazer ou seja com palavras curtas indicando para ele ó vem cá ó e ela saiu um pouquinho fora do outro lugar certo que eu vou fazer corrige o enforcador certo se o cachorro não te arrastar ótimo ponto para você e para o seu cão certo olha aí ó a gente não vai me arrastar certo eu não gosto não gente porque é essa linha minha aqui de treino eu não gosto de usar essa força ou seja esse tipo de intimidação esse tipo de é de dominância com o meu cão então acontece eu uso o meu não meu não ele é ele é bem antigo sabe bem simples o que que eu fazia quando ele era filhote catava ele por aqui ó pela nuca ensinava ele não certo não entendeu olha que fica tudo bobinho certo olha aí que vocês verem quando ele é filhote mãe costumam pegar aqui nos filhotes a mãe dos filhotes precisam pegar aqui ó e puxar o cão certo dá a cutucada e morre de cachorro certo aqui em cima ou seja cachorro entende a palavra não e daí adiante o respeito é maior ainda certo que você sabe da amor você sabe da carinho se alimenta bem o cão e o o cão sabe a hora de respeitar e a hora de de brincar certo é o bandidão tá aí ó nosso rotisão cabuloso vamos pedir ele senta senta bandido se usa o focador senta bandido imagino ó vamos a gente senta isso deita ah que lindão olha que coisa mais linda gente coisa mais linda é muito bonito certo certo olha que coisa mais linda gente na linha de comunicação certo olha que top é isso que eu tô falando gente de comunicação motivação mas só para você ver o cão bem cuidado com bem amado o cão é bem tratado então o cão tem isso tudo aí com você certo e o cão vai te proteger você dez vezes mais agora a gente procura uma raça de porte grande a gente quer um cão que proteja a casa e sua família né e faça essa companhia também certo e quem ama quer companhia também e vamos que vamos acontece se vocês tiverem dúvida gente comenta aí tá como vocês gostariam de ver com mais detalhe vou pedir depois a minha esposa filmar para me explicar com mais detalhe para vocês entender mais ainda o uso do colar e focador certo porque é muito legal a gente trocando as ideias aí né bandidão né então vamos lá vamos que vamos e até a próxima rapaziada o robô de bichão por com vai ser o vídeo morco